O programa Presença abre o seu espaço hoje para falar a respeito de um trabalho, um trabalho voluntário, um trabalho filantrópico desenvolvido com muita seriedade aqui no Espírito Santo e como há um testemunho dessa seriedade e do efeito social indiscutível desse trabalho, a gente convidou para ser a nossa presença de hoje o pastor Nilson Ladeira com quem nós passamos a conversar agora. Pastor, eu gostaria que você explicasse melhor esse projeto que o senhor desenvolve com algumas outras pessoas voluntárias à frente do Instituto Samaritano. Aliás, já começar a perguntar por que não bom samaritano e só samaritano, mas primeiro o senhor fala do trabalho. O trabalho, o grande objetivo dele, primeiro é um trabalho totalmente voluntário, sem fins lucrativos e o grande objetivo dele hoje focado é um projeto chamado Mover do Bem, que nós trabalhamos da seguinte forma, nós atendemos os idosos carentes, os acidentados carentes ou qualquer pessoa que seja incapacitada, seja a idade que for, de se locomover e a gente assiste com empréstimos de camas hospitalares, cadeira de rodas, cadeira de banho, andador, suporte de soro, muletas, bengalas, suplemento alimentar, fralda, é para atender essas pessoas que ficam acamadas independente do tempo. Nós fazemos os empréstimos independente do tempo. Quer dizer, o empréstimo pressupõe um prazo de devolução, nesse caso não existe. Não, não existe, é de acordo com o tempo. É um empréstimo só para esclarecer que... Exatamente, só para a gente ter um controle, porque as camas são patrimoniadas, para a gente ter um controle de onde está. Como é que está sendo, vocês já alcançaram até agora quantas pessoas, famílias com essa ação? O Instituto vai fazer sete anos agora em dezembro, que ele foi lançado, em 2015, final de 2015, nós já atendemos mais de 300 famílias, entendeu, em todo o Estado. Existe, entendi. A gente atende aqui e fora. E como é que vocês identificam essa, digamos assim, entre aspas, demanda, essa demanda ou essa clientela potencial que vocês, às quais vocês se dedicam? Por nós fazermos trabalho, as pessoas elas mesmas sabem que nós fazemos e nos procuram, entendeu, por causa das redes sociais, a gente divulga o trabalho que a gente faz. As pessoas me conhecem, né, como do Instituto Samaritano, conheço o meu vice-presidente, que é uma pessoa super conhecida também, que é ele que começou esse trabalho, esse trabalho voluntário de empréstimo desses equipamentos. Como é que é o nome dele? O senhor Carlos é uma pessoa fundamental nesse trabalho, entendeu, ele é o idealizador desse trabalho. Ele começou e trouxe para o Instituto Samaritano. E as pessoas tomam conhecimento, entendeu, as pessoas indicam. vão sabendo e vão procurando. Hoje mesmo eu tive contatos hoje. Temos um depósito onde nós guardamos, entendeu, os nossos equipamentos que geralmente a gente recebe de doações, de pessoas que usam, que têm condições, nos devolvem. Ou até mesmo esse que já usaram, a gente reforma, o meu vice-presidente, ele mesmo reforma e a gente serve essas pessoas. Vocês recebem os equipamentos, digamos assim, avariados? Usados, geralmente usados, restauro, às vezes a gente consegue ir em algum hospital. Como é que é essa relação com os hospitais? Nós temos uma relação muito boa com o Instituto Evangelico, entendeu, eles sempre nos procuraram, sempre nos cederam. Esses dias conseguimos também uma porta aberta na Santa Casa, entendeu, onde recebemos sete usadas para a gente reformar e prestar. E normalmente é deles e de pessoas? É deles e de pessoas que já usam e nos devolvem ou de pessoas que têm condições, compraram essa cama, entendeu, e a pessoa às vezes parte dessa vida e eles nos cedem, sabem o que nós temos. Pastor, algum tipo de filtro de triagem, por exemplo, existe uma demanda, vocês procuram qualificar, saber qual a procedência daquela demanda, se aquela pessoa efetivamente necessita daquilo, como é que vocês trabalham? Esclarecendo bem, ele é interdenominacional, não existe... Não está vinculado a uma igreja? Não, não, ele é interdenominacional. O senhor é de que igreja? Eu sou da Igreja Cristã Reformada Viva Lista do Brasil, mas o trabalho nosso é interdenominacional, não existe esse trabalho para atender uma denominação, é o ser humano. Basta quem necessite. Basta quem necessite. E nós temos assistente social, ela faz um estudo socioeconômico para ver a condição da pessoa e é feito uma visita e às vezes é avaliado, porque às vezes ela não precisa só de uma coisa, precisa de mais, precisa de uma acessibilidade, precisa abrir uma porta para passar uma cadeira de roda. Então a gente faz todos esses trabalhos e quem entra nesse trabalho aí é meu vice-presidente também, que ela é mestre de obra, então quando tem que ver essas coisas dentro da casa, ele também nos ajuda com as doações que a gente recebe. A presença hoje é do pastor Nilson Ladeira, presidente do Instituto Samaritano. A gente volta já. Voltamos com a presença do pastor Nilson Ladeira do Instituto Samaritano. Pastor, é recorrente, mas normalmente a denominação, a remissão bíblica é sempre ao bom samaritano, não é ao samaritano. Por que o senhor fez questão de fazer diferente? O que é o bom? Quando Jesus fala do bom samaritano, nós entendemos que bom é Jesus. Então não existe pessoas boas. Nós todos temos a nossa índole, mas então nós não gostamos de dizer, eu sou um bom samaritano, nós não gostamos de apresentar que nós somos isso. Então nós colocamos samaritano para que as pessoas vejam o exemplo na Bíblia que fala do samaritano, entendeu? Que Jesus foi o bom samaritano que se apresentou ali, naquela figura daquele samaritano ali, é a pessoa de ser o Jesus que se apresenta. Está sendo mais humilde não querer se colocar na altura que Jesus colocou. Eu corrijo quando a pessoa fala, eu sou do bom samaritano, é samaritano, que o nosso objetivo é transformar as pessoas em samaritanos, que elas sejam, façam esse trabalho. Prestadoras de ajuda, de socorro, né? Exatamente. Quando o senhor idealizou o Instituto, há quantos anos atrás? Eu aprendi com meu pai, desde criança, meu pai, vai fazer 93 anos, ele já fazia esses trabalhos, entendeu? Participou de diversas atividades filantrópicas e eu aprendi desde sete anos de idade. O senhor é pastor, o senhor tem uma formação teológica? Não, não tem uma formação teológica. Não tem, é uma formação prática. É, é prática. Eu aprendi o temor de Deus com meu pai, entendeu? E fui conhecendo, conhecendo e aos 20, em 86 eu vim para o Evangelho, eu já tinha conhecido meus 26 anos, entendeu? E continuei, independente da denominação que eu estava, continuei fazendo aquilo que eu aprendi com ele, entendeu? Que foi um legado que ele me deixou, meu pai José Lopes Ladeira. Está vivo. Está vivo, eu vou fazer 93 anos agora em julho. Aprovando certamente o que você está fazendo por aqui. Com certeza, com certeza. Como é que o senhor vê, o senhor falou, o senhor fez questão de fazer uma atividade benemérito, uma atividade filantrópica que não discrimina a opção religiosa de cada um, né? O senhor fala que ela é interdenominacional. Como é que o senhor vê essa questão das religiões? O senhor que tem essa experiência da lida das religiões, me parece, é a igreja de outra religião, de outra igreja, né? Como é que o senhor vê essa questão da religião e da religiosidade, do rito formal da religião e do sentimento verdadeiro da religião? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo esse aspecto de agir dessa forma é bíblico, né? Que a Bíblia manda a nós, né? Quando fala do necessitado, né? Fala aquele que você negar um copo d'água, alguma coisa, entendeu? A Bíblia menciona isso. Então, não faz acepção de pessoa. Quem é o nosso próximo? Nosso próximo é o que está do meu lado? É o que está do meu lado, entendeu? É o que está na minha igreja? Não. Ele é meu irmão também. Então, mexe na fé. Mas aquele que também não professa uma fé, ele também, ele é meu irmão, ele é um necessitado. Então, eu não posso negar um copo d'água dele, não posso negar um pão. A gente procura ter essa sensibilidade que é bíblica e que foi ensinada na palavra de Deus. Isso independe de denominação. E as denominações hoje parecem que mais dividem do que unem, né? É, infelizmente. Cada um tem a sua visão e o seu conceito do que é a salvação. É, mas quando você se volta para a palavra, você não defende rótulo. Porque Jesus, ele não veio para defender rótulo. Ele veio com um único objetivo que é buscar a ovelha perdida e salvar o pecador. Entendeu? Quando você cria rótulos, aí são coisas humanas, né? Porque, bíblicamente, Jesus veio para dar o exemplo. E o exemplo está sendo seguido. De servir. Ele veio para servir. Eu aprendi. Como é que o senhor está encontrando a receptividade da sua proposta junto às pessoas que o senhor vê que tem potencial, capacidade de auxiliá-lo? Como é que o senhor está se sentindo recebido? As pessoas, elas se encantam com o projeto, né? A forma que eu trabalho, os vídeos que a gente faz dos testemunhos, das ajudas, entendeu? Mas, no geral, as pessoas acham bonito, maravilhoso, mas o doar mesmo aquilo que a gente precisa é muito difícil. A gente conseguir recursos. Muito difícil. Por mais que a gente trabalhe, por mais que as pessoas que a gente no seu trabalho, você não consegue um grande leque de doadores para poder você fazer aquilo que você gostaria de fazer, que é pouco ainda. Por causa dos recursos que não temos. E poucos doadores também. Eu sempre me ofereço para as igrejas, porque você, às vezes, você cria uma ação social da igreja, mas a pessoa, às vezes, a ação social, a pessoa acha que é só dar a cesta básica, né? Mas a ação social, ela abrange um total. Você ajudar a pessoa a formar caráter nela, abrir uma porta de emprego para ela, colocá-la no mercado, entendeu? Então, a igreja, ela tem essa função, entendeu? É importante que ela faça essa função, não só de socorrer a pessoa na cesta básica, na hora da necessidade dela, mas também de introduzi-la no mercado. Quero agradecer muito, pastor, o privilégio de ter tido a sua presença aqui. Eu que agradeço. Estamos à disposição e deixando aqui a minha gratidão. O seu pedido também, que toda doação será bem-vinda. Com certeza, toda doação, toda doação, porque a doação, porque esse projeto, ele não para só em ceder isso aí. A gente vai ter um contato com a faculdade, que vai também, entendeu? Colocar profissionais, acadêmicos, para nos ajudar a assistir essas pessoas. A presença hoje do pastor Nilson Ladeira. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A Europa não pode ser. Música